Nós criamos uma operação integrada de combate ao clima organizado. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Nós resolvemos fazer uma GLO específica para o porto do Rio de Janeiro, para o porto de Santos, para o porto de Itaguaí também no Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão e o aeroporto de Guarulhos. Nesses seis lugares vai ter o Exército da Marinha Aeronáutica participando, junto com a Política Federal, para ver se a gente combate definitivamente o clima organizado nesse país. E o Exército da Marinha Aeronáutica irão trabalhar também na faixa de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, pegando o Estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, inclusive o Lago de Itaipu, que é muito importante a gente ter noção, sabe, que nós precisamos combater muito o tráfico de armas, o tráfico de drogas, o tráfico de cigarro, ou seja, tudo que for tráfico a gente vai ter que combater e, portanto, a gente está tratando isso com muita seriedade.